Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje para o nosso canal, meu nome é Elina, sejam todos bem-vindos a mais um vlog. Gente, hoje é sexta-feira, esse dia aí é maravilhoso, vamos ver se a gente pega o sol. Enfim, glória a Deus, mais um dia lindo, abençoado, estamos aí para agradecer ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, não é verdade? Gente, olha, hoje, como já disse, sexta-feira, irei gravar aqui mais um vlog para vocês, não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo ainda hoje na sexta, ok? Hoje eu já estou lançando, já subiu dois vídeos hoje para o canal, às dez da manhã e agora à tarde eu vou soltar outro vídeo, que são vlogs de quarta-feira e de quinta, entendeu? Que eu soltei hoje de manhã, não consegui editar antes, então tive que colocar hoje de manhã. E esse vlog de hoje, eu vou ver se eu faço um vlog mais curto para mim poder conseguir editar e postar hoje ainda, nem que seja à noite, para não ficar muito, os vídeos indo atrasados demais, tá? Porém, eu estou querendo organizar no canal os dias certos para postar vídeos, porque eu comecei assim, soltando vídeos todos os dias, não era a intenção soltar vídeos todos os dias, mas estava dando certo, estava tranquilo de boa, e eu comecei a soltar vídeos todos os dias, mas nós estávamos em período de quarentena, a gente tinha mais tempo livre em casa. Agora que as coisas aos poucos estão voltando ao normal, eu vou ver aqui dias melhores, ok? Para a gente estar soltando vídeo, vou ver se eu solto três vezes na semana, tipo segunda, quarta, sexta, ou só dois dias na semana, na segunda e na quinta, e no sábado vai ter aquele quadro especial que vai, talvez, se eu não conseguir soltar esse vídeo hoje na sexta, quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o quadro de sábado já foi para o canal, não tenho certeza. Mas, enfim, nós estamos procurando aí melhorar, entendeu? A qualidade dos vídeos para vocês, os tipos de vídeos para vocês, e continue aí conosco, que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria, para que nós possamos fazer conteúdos também que vêm edificar a vida, o lar de quem está assistindo, tá bom? Essa é a intenção principal do canal, edificação de vidas. Gente, agora eu vou estar fazendo quiabo, eu resolvi filmar, fazendo porque eu sei que muita gente não conhece, não sabe o que é quiabo, não faz, muita gente não gosta que isso aqui dá muita baba, mas eu particularmente gosto. Passei a gostar depois de adulto, quando criança eu não comia, mas depois, pensei a gostar, eu nunca mais esperei, não como mais, porque aqui no sul não é fácil achar, quando a gente acha só embalado e muito caro, mas, de vez em quando a gente compra para relembrar, sabe, o gostinho e satisfazer a vontade de comer o quiabo. Então, vamos lá fazer? Vou fazer quiabo, o quiabo é isso aqui, só... Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Ó, esses aqui eu já lavei, mas eu nunca vi quiabo assim, com essas manchas escuras, você sabe dizer porquê, gente? Vocês que têm o costume de comer quiabo, Ó, eu tirei uma bucha nova, tô lavando um por um, deixa eu focar, ó, tô lavando um por um com a bucha, e não sai, essa mancha não sai, não sei o que que é, espero que não, que eu não influencie no sabor dele, né, que quiabo é tão bom. Tchau, 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 tchau. Ó, tá limpo, a manchinha não saiu, e agora nós vamos fritar o quiabo, que eu vou colocar e depois eu volto, porque eu tô com a mão ocupada, não vai dar muito certo isso aqui. Então, gente, essa fritada é justamente pra ajudar a cortar a baba, entendeu? Pra ele não ficar gostoso. Então, depois de frito, eu boto aqui, ó, no papel toalha, pra escorrer um pouco da gordura, pra depois a gente usar na carne, que eu vou fazer o quiabo com chuchu e carne moída, o guisado, né, o famoso guisado. Gente, agora eu boto o guisado na canela, que a carne moída sem nada, não boto óleo, não boto nada, só a carne e a panela sem nada, tá bom? Depois que a carne começa a ficar soltinha, eu vou botando os temperos aos poucos, mas não acrescento azeite, não acrescento óleo, nem nada, pra carne não ficar muito gordurosa. Então, eu vou deixar ela soltar todinha, ficar bem fritinha. Depois eu venho com as temperos, ok? Então, gente, ó, quando a carne ainda tá toda assim, ó, soltinha, fritinha, aí eu venho com a cebola, eu coloco bastante cebola, tá? Eu coloco cebola, aí, como eu tô segurando o celular, não vai dar pra vocês verem, mas aqui, depois eu vou acrescentar alho, eu gosto de botar açafrão, cuminho, é, eu gosto de botar chimichurri, bastante tempero mesmo, eu gosto de botar na carne, tá bom? Ó, aqui estão os temperos, daí eu vou mexer bem, depois acrescento só um pouquinho, de extrato de tomate, se tiver o tomate é melhor ainda, eu acho que eu vou botar tomate mesmo, e por último, o quiabo, eu vou acrescentar aqui agora também, pra já ir cozinhando junto com a carne, o chuchu, que eu também vou usar o chuchu, ó, aqui eu já acrescentei o chuchu, vou botar só um pouquinho de água, e abaixar o fogo, pra ir cozinhando, como o nosso quiabo já tá frito, ele vai ser a última coisa, que eu vou acrescentar aqui nessa carne, ok? Ó gente, tá assim, eu botei um tomate picado, e duas colheres de extrato de tomate, porque eu não consigo, fazer carne moída, sem botar nem um pouquinho de extrato, gente, se é meu já, ó, e essa carne já tá cozida, o chuchu já tá cozido, tudo cozido, agora a gente faz, agora a gente vem com o quiabo, e bota aqui, e eu que quis deixar grande assim, mas pode cortar também em tamanho menor, e agora a gente vai deixar, ferver mais um pouquinho, até passar o sabor do quiabo, pra essa carne, pra esse caldo, e tudo ficar saboroso, uma coisa também, gente, que não deixa da baba, você pinhosa gotinhas de vinagre, ou pimenta, tá bom? Como aqui as vós não podem comer pimenta, então, fica a gosto no prato de cada um, e aí está o nosso quiabo com guisado, depois eu posso no prato pra vocês, eu achava que existia o trevo de quatro folhas, mas a gente não tinha ele aqui, a maioria é tudo três, eu vou falar a verdade, eu nunca vi um trevo de quatro folhas, só em desenho, foto, e montagem, mas o Johnny acabou de achar agora, olha aqui, mostra ali, mostra ali, pega aqui, mas você vai perder meu trevo, olha, de quatro folhas, ele achou gente, um trevo de quatro folhas, você achou outro? o outro achou outro, ah, isso aqui não é trevo não, Johnny, por isso que eu sou o que achou, é sim, claro que não é trevo, essa folhinha aqui, ih, mas você não sabe o que é trevo, agora eu tenho que ligar, que tinha isso aqui e tal, velho, isso aqui, essa folhinha aqui, tô falando que é trevo, é essa grande aqui, o trevo, a maioria só tem três, a folhinha do trevo, ela é tipo um coraçãozinho, sim, mas isso aqui é outra espécie de trevo também, porque aqui também tem do coração, eu vi aqui, só que era só de três folhas, eu não peguei, cadê do coração? ela tava por aqui, olha lá, aquela ali de três, parece que é, peraí, só que aqui só tem de três folhas, mas é trevo, você entende de trevo, eu acho que você não é trevo nada, eu acho que você é mato, é sim, gente, o Jean chegou e falou que é trevo sim, então é trevo, só porque o Jean falou, se não fosse o Jean, você não acredita, eu acho, porque mais uma pessoa falou, o Jonathan falou que também achava que não era, aí o Jean falou que achou que era, e a pessoa gosta de comprovar as coisas, então, eu acho que é, por exemplo, esse aqui é trevo, sim, mas eu achei que os trevos todos, tinha aquele formatozinho de coração, na folha, e o Jean ficou procurando, mais trevos, pelo quintal, para fazer fotos e ganhar dinheiro, porque ele é o homem do trevo de quatro folhas, eu não vou me importar, com o que vai acontecer, esse aqui para vocês, seria um trevo, se o tivesse quatro, ele mordeu o homem, eu acho que sim, é uma cachorrada, que eu vou te contar, amor, um velho gritou lá, se o cachorro mordeu ele, bom, já está de noite, estou querendo ir finalizando, o vlog de hoje, como eu disse no início do vídeo, eu não queria fazer um vlog muito extenso, porque eu quero postar hoje ainda, sexta-feira, entendeu, e deixar amanhã, só com o quadro mesmo de sábado, que vai entrar e vai começar amanhã, sábado, e o que mais que eu quero falar com vocês, ah, eu vou colocar agora, um louvor, meu filho, um amigo dele, que estava aqui em casa, que está, está aqui em casa ainda, ele mora em outra cidade, ele vai falar aí no vídeo, então sempre que ele está passando por aqui, ele fica aqui em casa, uns dias, depois eu vou embora, inclusive, amanhã ele já está indo para casa, mas, eles gostam muito de cantar, quando estão juntos, e eles gravaram o vídeo, não ficou muito bom, porque assim, quando você está cantando espontaneamente, não tem ninguém querendo gravar, nem nada, eu gosto de ficar lindo, quando você quer programar uma coisa, para sair perfeito, não sai do jeito que você quer, mas eu vou colocar esse pedacinho aí, já que ele se, se dispuseram em gravar o vídeo, meu filho até falou, não mãe, não posta não, eu falei, eu vou ver, e, mas, é para Deus, eu achei que ficou bom, e vamos ver eles aí, louvar, daqui a pouco eu volto para, encerrar o vídeo com vocês, está bom? quem dá a voz para vocês aqui, adianta Fernandes, e, vamos aqui, gravar um cover, do louvor, bastante conhecido, a princípio, Daniel e Samuel, com o nome, Capiteiro Pregador, amém? espero que venha a tocar no coração de todos, que Deus abençoe a todos. no começo, eu era a pena do menino, trabalhando com o meu pai, era só o meu pai, e brigava, sobre essa situação em paz, e, ME. em paz, D. GABANONE E. D. D. SIM Salva o coração Os pés de atender A lutar-nos Pelas implicações Necessitar-nos Vindo aos meus pés Esperando um milagre A lutar-nos Com esses riqueiros Levantar-nos E virou o meu filho E o vento de a pinteira aparece Caedando o papo, mas tudo a mim Já não era o capinteira Era a pena do meu filho, então, sozinha O lavário foi sombrio de matar E o lavário foi sombrio de pensão Com os pés do meu irmão Ele estava usando salvação E o seu glória é como fazer Exercitou o meu irmão Pois é simples que a pinteira E o seu pautor da criação E agora ele é guerreiro do nosso E tem todo o seu amor O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e o mar Ele tem autoridade E outra em qualquer lugar Os seus filhos param pra ouvir O que ele quer falar Os seus filhos param pra ouvir O que ele quer falar O que ele quer fazer O que ele quer fazer Deus abençoe Não se esqueça Se você gostou do vídeo Dá um like Se você gostou Dá um like também É justo Confesso que algumas coisas Que quem sabe errei Não foi algo assim Bem ensaiado Apeitar o tempo que o Vinícius Tá conosco aqui em casa Visto que ele não mora mais aqui Em Caxias do Sul Santa Fé Como era uma vez Agora ele tá morando onde? Florianópolis Santa Catarina Santa Catarina Então Quando Deus separar a oportunidade A gente vai estar gravando Amém? Deus abençoe a todos Se gostou Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativar o sininho Deus abençoe a todos Comentem Fiquem na paz do Senhor Então gente Tá aí o vídeo Espero que tenham gostado Também desse louvor E Quem gosta de louvar a Deus? Quem gosta de louvor? De mesmo assim Não sabendo cantar Mas louvar o Senhor Porque a Bíblia diz Tudo que tem fôlego Louva o Senhor Na verdade Tudo que tem fôlego A Bíblia não diz É Você que tem o dom Louve ao Senhor Você que tem o curso Louve ao Senhor Você que tem voz bonita Louve ao Senhor Não Não tem isso na Bíblia Na Bíblia sagrada Está escrito Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Então se você é uma dessas pessoas Que gosta de louvar ao Senhor Que tem o prazer de adorá-lo Através do louvor Deixe aí nos comentários O seu amém Tá bom? Outra coisa Não se esqueça gente De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E ativar o sininho Tá bom? Isso ajuda bastante E o teu comentário também Muito obrigada Por ficar até aqui E obrigada Pelos novos inscritos Fiquem na paz do Senhor Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau